A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo aos amigos e telespectadores do programa Gente Legal. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra do Senhor. Como você que tem nos assistido sempre, sabe que eu sou o pastor Nando, pastor da Adipel do Jardim Tropical, Adipel lá do Garavelo. Nós estamos aqui dentro do programa Gente Legal para poder meditar na Palavra do Senhor e também para te convidar a frequentar a nossa congregação. Mas antes disso, vamos então ao que nos interessa, a Palavra do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte Quero falar com você um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quero falar com você também do Espírito Santo que dá poder, que dá virtude, principalmente para pregar o Evangelho de Jesus. Se você tem se deparado com desânimos, muitas vezes no seu ministério, tem parado de cumprir o propósito para o qual Deus te chamou, esse texto é para você. Você tem o Espírito Santo de Deus e Ele está em você para te consolar, porque Ele já te convenceu do pecado. O próximo passo é te dar poder, te dar virtude para levar o Evangelho de Jesus para as pessoas que estão precisando ouvir a Palavra de Deus. Você que ainda não conhece o Evangelho de Jesus, dê espaço para o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Eu te convido a dar espaço ao Espírito Santo de Deus na sua vida e ser um instrumento de Deus nesse mundo, nessa terra, nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Deus quer te usar para fazer a diferença nesse tempo. Deus quer te transformar no profeta ou em mais um profeta dessa geração. O Espírito Santo de Deus está aí. É só você dar lugar, dar espaço para Ele trabalhar na sua vida. Nós aguardamos você em um dos nossos cultos. Esperamos ansiosamente a sua visita. Procure a de pé do Jardim Tropical e Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe você e a sua família e tenha uma excelente semana.